Fala colecionadores, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta com mais um vídeo pra vocês galera, mais um vídeo aqui para o canal Reviews Transformers Com um review bem antigo, vou ser bem sincero pra vocês Esse boneco é do filme de 2007 gente, é um boneco muito especial que eu amei na minha coleção Que é como vocês estão vendo aqui pela caixa, a cena final do filme, naquela batalha final do filme de 2007 Que a Micaela acaba arrastando o Bumblebee quando ele acaba perdendo quase as pernas A gente tem até aqui o boneco do Bumblebee, ok? Mas antes de mostrar a figura, eu vou mostrar a embalagem Então eu vou deixar aqui de lado o personagem aqui pra vocês verem E vamos mostrar aqui, então vamos mostrar aqui a embalagem que ficou sensacional Olha essa embalagem que linda que ela tá Essa embalagem, como eu disse, é do filme de 2007 Então a gente percebe bastante os detalhes que eles tinham pro filme de 2007 pras figuras E essa linha de brinquedo que eu trouxe aqui do filme É das cenas finais, da Battle Skins Enfim, eu vou mostrar pra vocês as outras figuras que estão aqui nessa coleção Claro que não pessoalmente, pessoalmente não, em revisão Porque eu não tenho as outras Mas eu vou mostrar dessa cena que eu gostei bastante, ok? Então de frente a gente percebe que tem uma arte muito maneira ali atrás, olha só Vocês estão vendo aqui que tem o Decepticon Brown Eu ia falar Autobot Tem o Decepticon Brown ali, essa imagem maneiríssima de fundo Que representa aquela batalha final do filme Tem esse escrito Final Stand em alto relevo que ficou lindo demais A Hasbro tinha realmente uma... Eles caprichavam bastante nas caixas Olha só que caixa sensacional, eu amo esse estilo de caixa Então, de lado aqui temos a foto do Bumblebee Olha que legal essa arte aqui do Bumblebee, certo? E do outro lado temos o símbolo Autobot E aqui tá escrito, ó, Deluxe Que é provavelmente o Deluxe Class, ok? Então aqui nas costas, gente, a gente já vai ver um pouquinho da figura, ó E esse personagem é o Long Arm Vocês devem estar vendo aí no título Esse daqui é o Long Arm Claro que ele não está no filme Eu gostaria muito que ele estivesse Eu acho que ficaria bem legal no filme esse personagem E deixa eu ver onde que tá aqui, ó Apesar de seriamente danificado Bumblebee continua a lutar Felizmente contando com a ajuda de Long Arm Eles tinham texto em português Eu não sei se essa figura foi vendida no Brasil Mas tá aqui, gente E olha só que legal Tá? Muito legal mesmo Essa figura é do filme de 2000 Muito legal mesmo, gente, essa figura Sensacional Vocês vão ver como que é Eu vou mostrar cada um dos O modo do Long Arm no modo robô E o Bumblebee E aqui embaixo a gente percebe Que estão aqui, ó As outras cenas Porque essa, como eu disse É uma coleção Que representa cenas do filme Então aqui é a cena do Bumblebee capturado Que aqui tá o Agente Simmons Mais dois soldados Aqui é a cena do primeiro encontro Quando o Bumblebee encontra o Barricade Lá naquela cena Na área elétrica, eu acho Que aqui tem o Frenzy O Frenzy de novo O Sam e a Micaela E vem o Barricade Eu queria muito esse stand, inclusive E aqui tem a cena do deserto, né O ataque do deserto Que é do Scorpionok Encontrando os soldados Do Setor 7 Então realmente muito incrível Aqui tem uma divulgação De uma série de Transformers Então eu amei essa caixa É muito nostálgica aqui pra mim Agora eu vou pegar a figura Aqui a figura, gente Tá sensacional essa figura Eu amei do fundo do coração Eu não sei porquê Mas eu gostei muito Da combinação de cores E do personagem Eu vou deixar um pouquinho mais perto Pra vocês verem Mas agora eu vou mostrar Eu acho que primeiro O Bumblebee Então eu vou desencaixar Aqui o Bumblebee Do Long Arm Vou deixar o Long Arm Aqui no cantinho E vou mostrar esse Bumblebee Que eu achei um pouco feio Tá na minha opinião Porque ele Ele sei lá, gente Ele tem esse rosto Meio achatadinho, ó É um rosto achatado Que eu não gostei muito Mas a escultura Do corpo inteiro dele Eu achei bem bonita Não vou mentir pra vocês Olha só que legal Ele de lado E claro que ele não se transforma Tá, gente? É uma escultura Então esse Bumblebee Não se transforma No modo veículo E a gente percebe Que ele tá sem as pernas Aqui, ó Tudo mais E é um boneco bem articulado Eu acho que ele tem Articulação na cabeça, ó Tem uma articulaçãozinha na cabeça O braço dele só tem Ball Joint No ombro, tá? Ele não vai pro lado Acabei de perceber isso agora Quase que eu quebro a figura O braço da arma Tem essa articulação pro lado E tem a rotação no ombro Mas não tem articulação No antebraço, tá? E aqui Nas pernas Ele tem esse movimento aqui, ó A perna dele vai pra cima Vai pra baixo Normal Então, eu acho que não tem Muito mais o que falar Desse Bumblebee Eu achei bem interessante Aqui, ó Tem um buraco Pra gente colocar O Long Arm Aqui, ó Então, ó A gente engata aqui Essa parte aqui de trás Encaixa no Bumblebee E o Long Arm Leva o Bumblebee com ele Então, show Agora vamos mostrar Agora vamos mostrar A figura em si, né? Porque é essa figura aqui Que se transforma Que é o Long Arm Eu achei esse Long Arm Sensacional, tá, gente? Tanto pela pintura, ó A gente percebe Que eles colocaram O número de telefone A marca do carro Da empresa Do veículo e tal Aqui tá o símbolo Autobot E aqui tem 24 horas, né? Porque provavelmente Deve ser um serviço 24 horas dos Estados Unidos Então, já de cara Eu já vou mostrar aqui O detalhe Que vocês já devem ter percebido Esse Long Arm Vem uma Micaela Dirigindo ali dentro Eu achei esse detalhe Sensacional Olha aqui Que legal, gente A Micaela fica ali dentro Eu acho Ó, dá pra abrir aqui Pra gente ver melhor A Micaela ali dentro A Micaela tá bem feinha, tá? Mas eu achei legal Esse detalhe da Micaela Tá dirigindo Eu achei bem legal mesmo De cima Ele tem essa grade Que é em alto relevo Eu achei bem bonita mesmo Muito bonita mesmo E eu acho que é uma figura Bem Com um molde bem bonito, gente Não vou mentir pra vocês Eu fiquei até um pouco triste Quando eu vi essa figura em mãos E fiquei pensando Que seria bem legal Esse personagem adicionado no filme Porque Já que os Decepticons São sete São seis Decepticons Não, na verdade São bem mais, né? Contando o Frenzy E o Scorpionok E o Autobot só tem cinco Então eu acho que seria legal A adição de mais um Autobot Na série, né? Mas tá aqui O Long Arm Ele ficou bem bonito No seu modo veículo Eu vou trazer aqui A nível de comparação O Top Spin Da Dream Factory Inclusive vai ter revisão Ainda dele, tá, gente? Então eu acho que eles Batem bem de escala Não vou mentir pra vocês A escala dos dois Tá bem tranquila E esse Long Arm Ele consegue levar Todos os veículos, né? Por conta do Guindaste Eu achei bem legal Isso daí Agora que já falamos Da figura no modo veículo Vamos falar agora Do seu modo alternativo Que é o modo robô Então é bem simples Na verdade De transformar essa figura Então vamos lá O Guindaste A gente vai recolher Ele todo pra cima E vamos recolher ele aqui, ó Vamos deixar ele assim Todo recolhidinho Porque aí A gente vai pegar Aqui a parte de cima, ó E vamos fechá-la Ela assim E agora Nós vamos recolher Ela toda pra frente Deixando ela assim Pessoas E aí aqui embaixo A gente já percebe Que tem um Long Arm Ali já A gente vai pegar Esse canhão Mas antes disso Eu vou desencaixar Aqui, ó Essa parte de trás Certo? Com isso Agora sim Nós podemos pegar o canhão E levá-lo Ele todo pra cima Deixando ele assim, tá? Olha só Que legal Agora Com isso Eu vou desencaixar As rodas Da grade Do veículo Certo? Deixando eles assim Show? Agora Eu vou Colocar as portas Pra cima Olha só As portas vão ficar Pra cima Desse jeito Com isso Eu vou colocar Essa grade Pros lados Show Feito isso A gente vai Recolher mais ainda As rodas Vamos deixar a roda assim E essa peça preta Nós recolhemos Assim, gente Show Com isso Eu já vou deixar A figura assim Tá? Porque agora Nós vamos mexer As pernas As pernas É o seguinte Nós vamos pegar Aqui a parte da frente Do veículo E vamos puxá-la Ela pra frente Ó Porque aí As pernas Vão ser Estendidas E aí agora A gente já pode deixar O boneco assim Tá? Deixar ele um pouquinho Pra cima Show? Com isso Eu vou pegar aqui A parte da frente Do modo veículo E vou levá-lo ali Todo pra frente Mas junto com isso Eu vou levar A parte do capô Ó Levando a parte do capô Pra frente E agora Vocês já viram Que ela já desencaixou Certo? Então você pode Desencaixar também Do seu personagem E ele vai ficar Assim ó Olha só que legal E ele também Tem calcanhares Tá? Essas duas peças São o calcanhar dele Então você Só dá uma endireitadinha Aqui Como que você vai Deixar ele Na sua coleção Pra ele ficar Em pé Tranquilo Então eu vou Tentar deixar aqui Ele num ângulo legal Show E deu Tranquilo Ele vai ficar Em pé Com isso Eu vou endireitar Aqui o rostinho Do long arm Deixar ele Bonitinho assim Aqui atrás Vocês estão vendo Que tem essas duas grades Aqui ó Vou levantar mais ainda Minha câmera Ó A gente abaixa As duas grades Assim E agora Tá quase transformado Nós vamos pegar Aqui a arma E vamos desencaixar Do outro braço Nós vamos Colocar os dois braços Pra baixo E vamos estender Os dois braços Pros lados Ó Vocês estão vendo aqui A gente vai fazer Esse movimento E com isso Nós abaixamos Os dois braços Do long arm E por incrível Que pareça Ele está transformado No seu modo Robô Então gente Tá aqui o long arm No seu modo Robô No seu modo Alternativo Eu vou ser bem sincero Que eu gostei muito Do design Dessa figura Tá Amei na verdade Na minha opinião Eu acho que é bem Cara de transformers Certo E já você Já deve estar se perguntando Não tem como Tirar essa arma Da mão dele Tem Mas você tem que ter Uma Como eu posso dizer Uma chave de fenda Porque ele é preso Por um trego Ali Eu até tentei tirar Eu deixei até Frouxo aqui Mas eu não tenho Uma chave de fenda Então Eu acabei deixando Na mão dele Mas caso você Queira deixar ele Sempre com essa arma Que eu acho legal Ele sempre ficar Com essa arma Ele é tipo Um iron hide Você pode fazer Várias poses com ele E eu vou fazer As poses com ele sim Certo O long arm Ele é um pouquinho Maior Do que algum Studio Series Então eu vou Colocar ele aqui de lado Vou fazer a comparação Com o meu Deluxe class Favorito Que é o bumblebee A gente percebe Que o bumblebee É menor Do que o long arm Mas eu acho Que essa escala Bate até bem Porque o bumblebee É um camaro E o long arm É uma caminhonete E já Pegamos aqui O bumblebee Eu vou pegar Esse bumblebee E olha a curiosidade Ele é quase Do tamanho Ele na verdade É do tamanho certo Olha só Ele é do tamanho Certinho Do bumblebee Deluxe class Da Studio Series Curiosidade ou não Eu achei bem interessante E como as figuras De antigamente Gente Tinham tendência Ao público Talvez um pouco Criança Não aos colecionadores Esse long arm Ele tem essa arma Que atira um projétil Então eu vou deixar Ele em direção A minha parede Aqui Vocês estão vendo Que tem um botão Branco A gente clica nele E ele atira o projétil E tacou Esse projétil Lá longe Depois eu pego ele agora Mas na minha opinião Eu prefiro Deixar ele sem Esse projétil Que fica mais interessante E ele se mantém Bem em pé Por conta desse Pezão que ele tem Eu acho bem legal Inclusive Vou mostrar ele aqui De lado Ele é um dos poucos Personagens Do filme de 2007 Que não tem mochila Ele é bem compacto Certo? De costas Ele também fica bonito Por conta que as portas Ficam abertas Eu acho esse design Bem interessante E a escultura Do rosto dele Eu também achei Bem interessante Gente Porque lembra também Um pouquinho um Transformer Mesmo eu achando Que ele lembra bastante O rosto talvez De algum super herói Por conta desses Chifres Parece um pouco Batman Mas aí a gente ignora A pintura branca Do rosto E já falando Do símbolo Autobot Ele tem o símbolo Autobot Aqui na testa Vocês estão vendo aqui E as poses Eu vou mostrar aqui As articulações E depois eu vou fazer Uma pose bem interessante Com esse long arm Certo? A cabeça dele Gira para os lados Normal Ele tem uma articulação Bem legal na cabeça Ele sobe a cabeça Desce a cabeça Então ele é bem articulado O ombro dele É uma ball joint Então a gente pode fazer O que quiser aqui Só com um pouquinho De limitação Por conta dessa porta Essa porta não deixa Ele fazer a articulação Muito para trás O ombro dele É um ombro articulado Tanto Eu não sei se é por causa Da transformação Mas enfim É uma double É uma articulação dupla Aqui no cotovelo E a mãozinha dele gira Olha só A mãozinha dele Tem uma articulação De ball joint também Achei bem fofa Essa mão dele aqui Ele tem uma articulação No tórax Tá? Ele não tem rotação No quadril Mas sim no tórax Eu achei bem legal Inclusive eu gosto Desse círculo Que ele tem aqui no meio São poucas figuras Que ficam legais Com círculo Tipo Não vou nem citar O Galvatron Do quarto filme Que eu achei Que ficou bem feio Mas enfim A perna dele vai bem Pra frente A perna dele é bem articulada E vai bem pra trás também Eu não gostei muito Dessa articulação Aqui no No joelho Porque eu achei muito perto Da Da articulação Da perna Eu não gosto muito Quando o personagem Ele tem uma mini cintura Mas enfim Tá bem legal E o pé dele Ele tem essa Articulaçãozinha aqui Que eu não sei Se é pra deixar ele assim Mas ele tem uma perna Que a gente pode deixar Como se fosse uma galinha Também Ele fica até menor Do que ele devia Mas eu prefiro Deixar ele todo esticado Não vou mentir pra vocês Olha Ele ficaria assim Eu achei interessante Peraí Não, não, não É assim Isso Eu não gostei Eu prefiro deixar ele reto Mas se a gente for contar Que isso é uma articulação Ele tem essa articulação aqui E tem a articulaçãozinha Aqui no pé Agora que já mostramos As articulações Desse long arm Eu vou fazer aqui Uma pose bem legal E bem interessante Eu gostei bastante E ela tá assim Na minha coleção Ó Quer deixar a arma dele Apoiada no braço Deixar ele meio que articulado Assim nas pernas É uma articulação bem simples Mas eu vou ser bem sincero Que eu amei ele assim Na minha coleção Do filme de 2007 E ele fica bem legal Com os demais Autobots Tá gente Fica bem legal mesmo Então vou mentir pra vocês Que eu Por causa que assim A maioria das figuras Que talvez Eu compre Pro filme de 2007 Eu não deixaria Na minha coleção Como por exemplo Eu quero pegar A Arcee Do filme de 2007 Que eu acho ela bem bonita Mas Eu não sei Se ela ficaria legal Com os Autobots Não E eu também queria pegar Claro que é um sonho É bem difícil Pra achar essa figura No Mercado Livre Ou em algum site Que é o Dropkick Do filme de 2007 E se você não sabia Ele não aparece no filme Mas tem uma figura Do filme de 2007 Que se chama Dropkick E eu acho que ficaria bem legal O Dropkick Na minha coleção Que eu gosto do design Último comentário Tá gente O que eu queria fazer É que a Micaela Ela fica sempre ali No Longarmy Então até no modo robô A gente consegue ver ela aqui Eu achei estranho isso Não vou mentir pra vocês Eu acho que podia ter Uma mecânica De tirar ela dali Só pra não ficar estranho Então gente Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Se você gostou Deixa o like Se inscreva no canal Eu amei essa review Eu gostei muito De fazer ela Porque eu gosto De falar de figuras antigas Não só da Studio Series Porque eu também amo Os Studio Series E tals Mas eu prefiro Também falar Das minhas figuras antigas Então é isso Valeu a todos Um forte abraço Falou Tchau Tchau Tchau